Kaido finalmente se reencontra com Omonosuke e a dúvida que surge na minha cabeça é o que Kaido irá fazer caso Omonosuke se transforme em um dragão bem na sua frente? Isto vai despertar memórias na fera? Sentimentos? Talvez algo do seu passado? Temos muitas respostas nesse capítulo. O que Kaido queria fazer com as bainhas? A mensagem de Marco para Luffy e claro, por que os piratas do Barba Branca não foram em auxílio de Kouzuki Oden? Quero saber todos esses segredos e alguns a mais? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo o vídeo de One Piece 982, um capítulo muito bom, cheio de respostas. Eu colocaria até mesmo que respondeu algumas que encaixam para o grande clímax de toda a trama. Óbvio que cada resposta nova abre 300 perguntas a mais. Então espero que vocês se divirtam com esse review. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal, deixa um like. E agora vocês vão descobrir todos os segredos do capítulo 982. Só para vocês terem uma ideia galera, eu contei nesse capítulo mais de 40 personagens nomeados. Exatamente, estamos falando apenas de 17 páginas e mostra as proporções que o ano vem tomando. Eu gostei muito desse capítulo, pois todos os tópicos da trama começam a chegar a um pré-clímax. O capítulo abre com Black Maria demonstrando não ter qualquer interesse em procurar o filho de Kaido, Yamato. E decide ficar perto da fera. Kaido e Maria são interessantes como um casal, mas se lembrem que Maria pode ter ligações com Stuse lá da Cipzio. Então mantenham um olho aberto aí nos seus movimentos. Bom, temos uma visão mais aprofundada aqui das motivações, até mesmo do caráter de Kaido em geral. Aqui nesse ponto, quando vemos que Orochi só pensa em celebrar a queda dos fantasmas que o atormentam em pesadelos por mais de 20 anos. Surge Kanjuru, que foi o pilar central na queda de Oden. Tudo que remete ao Oden faz Orochi tremer de alguma forma. Aqui começamos alguns pontos interessantes destas cenas, pois tem uma característica na forma da escrita do Oden. De como ele explica coisas que ficaram em aberto sem usar páginas inteiras para isso. Apenas com um simples balão de diálogo. Quando Orochi diz que Kanjuru está retornando, temos por exemplo, Kaido ciente de que Kanjuru era um aliado deles. E soltando a frase de que estava satisfeito que o samurai estava bem, pois achava que o havia matado acidentalmente. Esse simples balão de fala serve para responder uma questão que foi levantada. Se Kaido sabia que era um aliado, por que atacar inimigos quando se tem alguém do seu lado, perto dos inimigos? Bom, surge então aqui outro ponto curioso e mostra mais uma vez uma resposta a dúvidas antigas. Kaido questionando a confiança de Kanjuru quando afirma que Oden não deve ter lhe falado nada sobre Left Tail. Isso aqui responde galera, por que o Kaido queria os retentores vivos e tinha algo a perguntar para eles. Ele quer sim informações da última ilha da Grand Line ou mesmo quem sabe sobre o diário de Oden. Por fim, Kanjuru retorna, ele derrotou Momonosuke e chega na frente de Orochi e Kaido e conta a eles que o plano para parar os retentores havia falhado. Mas parece que ele ainda não sabia que eles haviam desembarcado em Onigashima. Momonosuke parece um gato de tão pequeno e ver o garoto espancado dessa forma é até triste. Para quem acha que Kanjuru possa ter algum tipo de salvação, as coisas começam a funilar para um possível não a essa redenção. O que me chamou muita atenção aqui é a feição de Kaido quando olha para Momonosuke. Sem gargalhadas, como o próprio Orochi fazia. Algo remexeu em Kaido, ele parecia desapontado. Quase como se ele estivesse esperando outro desafiante à altura de Oden, mas o que viu foi o mesmo garoto de anos atrás que ele deixou para morrer em um castelo em chamas por ser fraco demais e não ser digno do pai que ele tinha. E aqui levanto um ponto para você de qual vai ser a reação de Kaido presenciando Momonosuke e se transformando em um pequeno dragão. Eu sinto que Kaido não vai querer matá-lo de início. Até onde sabemos, a fruta artificial de Momonosuke deve ter vindo de Kaido. Isso nos liga a tantas coisas na trama, do passado da fera até mesmo o Dr. Vegapunk. E só apenas alguns pontos para citarmos aqui. Bom, temos Fukuro Kuju confirmando que os supernovas já estão no castelo e Orochi começa a se tremer inteiro. Não importa a qualidade do saque que ele beba, vai ter gosto de cinzas enquanto seus pesadelos ainda estiverem vivos. Bom, aqui temos o que pode ser de fato o fim do Ato 3. Como todos sabem, o Arco de Uano é baseado no Teatro Kabuki de 5 Atos. E o Ato 3 sempre termina com uma tragédia para os nossos protagonistas. Bom, Orochi manda crucificar o herdeiro dos Kuzuki para deixar as cortinas dessa era caírem. Isto faz uma clara alusão sim ao fim do Ato 3, pois todos os atos se encerram com o fechar das cortinas. O Monosuke prestes a ser crucificado abre muitas coisas aqui galera. Estamos nos aproximando de um significado e mesmo um paralelo de Ace lá em Maren e Ford. Cena perfeita para vermos algum personagem tendo seu momento com o haki do conquistador aparecendo. Quem sabe o próprio Monosuke. Sempre assumimos que Luffy morreria e Lau usaria uma variação da cirurgia perene no nosso protagonista. Não para dar a juventude eterna, mas quem sabe para trazer ele de volta a vida ao custo da sua. E se trocarmos Luffy por Monosuke, imaginem o impacto da morte de Momo e apenas para inflamar os aliados na guerra. O que acham? Teorizem. Bom, temos a ligação de Neko para Inuarashi que informa da sua chegada. Marco pelo jeito não partiu com Neko Mamushi e eles se encontraram pelo acaso na entrada de Uano. E aqui mais uma vez, Oda usa um balão para responder a dúvida de muitos. Por que os piratas do Barba Branca não foram ajudar Oden quando ele precisava? Marco nos conta que eles não tinham qualquer informação de Uano. O mundo e Barba Branca em particular aparentemente não sabiam. Ou pelo menos caso Edward soubesse de algo, ele não contou a sua equipe sobre a situação de Uano. Mas eu creio que ele também não sabia. Se Oden tivesse enviado uma mensagem, certamente eles se moveriam para ajudá-lo. Mas Barba Branca não iria para o ano, mesmo sabendo que Kaido estava por lá, apenas para ver como Oden estava. Mesmo com Shanks avisando o vovô para chamar o Ace de volta. Quando o Ace embarcou naquela caçada para achar o Barba Negra, Barba Branca não fez nada. Oden deixou a tripulação e Edward respeitou a sua escolha. Bom, o mais interessante aqui também é que a ilha de Onigashima já foi chamada de outro nome. Isso é muito importante hein galera. Me faz pensar aqui no que exatamente aquela ilha pode ter sido usada antes. E como era chamada por exemplo quando o próprio Barba Branca visitou Uano. A maneira como isto foi citado e o modo como foi escondido de nós. Parece que o real nome desse ponto terá uma tradição ligada a ele. E Marco aparecendo realmente parece que a ilha da Esfinge é segura agora. Marco tem certeza disso para poder vir ajudar os aliados. Isto pode ser que o Evil não é mais uma ameaça. Pelo menos é o que Marco pensa. Destaque para o Oda deixando Izo ainda em forma de silhueta. Claro, assumindo que seja ele ali. Deve estar preparando quem sabe uma página dupla para revelar ele no momento certo. Eu só fico curioso aqui com o ponto se esse nunca contou nada a Izo sobre o ano quando ele passou na ilha. É estranho não contar nada sobre a situação do local e tudo mais para alguém que é originário daquele lugar. Certamente Oda também vai responder isso mais para frente. Mas de forma simples e direta com um simples balão de fala. Mas é curioso. Fechando, eu adorei a revelação da mensagem de Marco sendo completamente anticlimática por mais estranho que possa parecer. É assim que você subverte as expectativas dos fãs. A mensagem ainda levanta questões sobre o que Marco teria que fazer porque iria atrasar a sua chegada. O Evil é a escolha mais óbvia. Mas outras opções se abrem para a gente. Esta página de Marco e Neko levanta mais dúvidas do que entrega respostas. Bom, temos Denjiro se passando por Kyoshiro mais uma vez. E encontrando com Sasaki, o membro da Tobe Roupo, que ainda pensa que eles estão do mesmo lado. O Samurai usa isso como vantagem e acaba prendendo Sasaki com correntes. Sasaki deve ter sim uma Akuma no Mi. Não consigo ver essas correntes sendo fortes o suficiente para segurá-lo tão bem. Então deve ser de Kairos e Ki. Bom, Denjiro parece não ter raiva de Sasaki. Até porque ele deve ser novo em Wano. Pois parece ser um capitão pirata que acabou perdendo para Kaido e teve que se aliar a ele obrigatoriamente. Dá para ver a cara de espanto de Sasaki. Não temos raiva na sua afeição nem nada parecido. Sasaki vai se livrar das correntes em algum ponto. Mas por enquanto, Uzu tem um reinado livre para conseguir capturar Yamato. Então desafiar alguma calamidade. Bom, percebam que vimos as localidades Demaria e Sasaki de ambos os lados da ilha de Onigashima. E eu tenho certeza que Dias Drake estará na parte de trás da ilha onde o Lau está indo. Podem anotar aí e me cobrem depois. Temos então Big Mom perseguindo Chopper e Usopp no tanque. E eles estão fugindo na direção oposta de onde os aliados estão. A Mama está em fúria completa e reconheceu eles como os membros da tripulação do Chapéu de Palha. Eu me pergunto se as memórias de Chopper ajudando ela vão reaparecer ou não. Só falta Big Mom perder a memória novamente porque não tem a menor chance, a menor possibilidade de Usopp e Chopper conseguirem lutar contra ela. Temos um detalhe muito legal aqui também respondido. Uma dúvida do capítulo anterior porque Kinemon diz para todos os aliados pularem na água para se esconderem quando perceberam movimentação nas casas de Black Maria. Mas bem, Kinemon é um usuário de Akuma no Mi, como assim pular na água? E aqui o Oda deixou um pequeno detalhe que às vezes você acaba até deixando passar de Kinemon sendo puxado da água pelos companheiros. Ele também enfraqueceu. Então resposta dada aos fãs. A aliança está progredindo. Mas eu creio que é apenas uma questão de tempo até as coisas se complicarem para todos. Existe o fator desconhecido do Fidio de Kaido e quem o encontrar primeiro vai determinar todo o fluxo desta batalha. Temos Nami dando de cara com Prometheus e minha dúvida é onde Prometheus estava? De onde ele saiu? Ele poderia ter salvo o Big Mom lá na queda da cachoeira. Bem, o interessante aqui seria se Nami conseguisse pegar ele também. Fala a verdade, seria incrível, seria insano caso isso viesse a acontecer. Zeus provavelmente sentiu o Big Mom e prometeu e está ficando assustado porque sabe o que vai acontecer se ele voltar. E por isso o bastão da Nami começou a se tremer inteiro. As batalhas começam a ser configuradas aqui. Temos Uchi e Peijuan juntos. A interação desses dois personagens para mim é a melhor. São meus dois personagens favoritos dentro da Tobe Ropo. Ela pede para ele levá-la nas costas. Ele recusa, então ela o sufoca. Ambos caem bem na frente de um Luffy durão como o Nunca com esse visual louco dele. Está muito legal esse visual. O olhar fixo entre Uchi e Luffy me faz pensar que eles vão se tornar ou grandes rivais pelo resto do arco ou se tornarão melhores amigos. Olhando para o ataque dos aliados, muitas forças inimigas estão sendo retiradas agora de uma maneira ou de outra. Os Soap e Chopper estão levando Big Mom para longe da aliança, para o lado oposto. Sasaki está preso por enquanto. Peijuan e Uchi vão confrontar Luffy. Enquanto eu acho que Uchi e Peijuan podem lutar de forma interessante, eles não vão durar muito tempo se tiverem quatro da pior geração juntos. Huzu está procurando Yamato e Death Drake eu presumo que não vai interferir em qualquer batalha, mesmo que ele saiba que um ataque está acontecendo. Todos os Numbers provavelmente ainda estão lá no salão de banquetes junto com o Queen, apenas se divertindo e bebendo. Isso acaba deixando King e Jack livres, mas pela última vez que vimos eles, estavam ao lado de Kaido lá no banquete. O que eu estou tentando dizer aqui é que todas as forças de Kinemon, Dejiro, Luffy e Lau possivelmente vão alcançar Kaido, mas ainda não será a batalha final. Algo grande deve acontecer antes disso, quem sabe os desfechos da Reverie, revolucionários, chitibucais, marinha, suorde e claro barba negra. Que lindo seria os piratas da Big Mom subindo a caixoeira pela terceira vez e Lafitte aparecendo voando e derrubando o navio novamente. Seria completamente genial e eu não acho difícil acontecer isso não. Então é isso galera, um capítulo muito bom, muitas respostas interessantes, principalmente nessa parte envolvendo o Marcos, os piratas do Barba Branca. Eu fiquei bem curioso nas feições de Kaido, o que ele estava pensando sobre Momonosuke. Você vê ali o rosto dele, mostra que ele tem algum interesse pelo garoto. E eu acho que a transformação de Momonosuke vai ser ponto crucial aqui para a próxima decisão de Kaido, para a gente saber muito mais sobre o seu passado. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse capítulo e desse vídeo. Se você gostou e se divertiu, deixa um like para mim saber. Muito obrigado por terem assistido, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!